Olá, eu sou a Leila Sterenberg e seja bem-vindo à edição das 6. Você vai ver que 7 pessoas foram mortas a tiros numa chacina em Fortaleza. Em Niterói, na região metropolitana do Rio, um homem dispara contra amigos, mata um e deixa outro ferido. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, se reúne com comerciantes da Vila Kennedy. Depois da retirada dos quiosques da praça principal da comunidade. Donald Trump disse que confia na promessa da Coreia do Norte de não fazer mais testes de mísseis até a reunião do líder norte-coreano com o presidente dos Estados Unidos. Os colombianos se preparam para as primeiras eleições com a participação dos ex-guerrilheiros das Farc. A votação é amanhã. Fique com a gente, o Jornal da Globo News já começou. O presidente Michel Temer, que essa semana teve o sigilo bancário quebrado pelo ministro do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, se encontrou hoje com a presidente da Corte, ministra Carmen Lúcia. Vamos à Brasília falar sobre isso com a Andréa Sadi. Oi André, boa tarde para você. A gente está falando de um encontro numa tarde de sábado entre aqueles que ocupam os mais altos cargos de dois poderes da República, executivo e legislativo. Não deve ter sido para jogar a conversa fora, né? Oi Leila, boa tarde para você. Boa tarde a todos. Olha, oficialmente o presidente Michel Temer disse que ele foi lá discutir segurança pública. Puxa, bacana. Se eu for São Paulo, vou dar uma espiada. A gente fica por aqui. Agora são 6h31 pelo Horário de Brasília. A seguir, na série sobre o feminismo, o Globo News Literatura apresenta as pioneiras do movimento no Brasil. Três mulheres especialistas no assunto mostram a luta por direitos básicos, como aprender a ler e votar nas eleições. E ainda, o jovem Giovanni Martins das favelas do Rio para o mundo. O Globo News Literatura começa então já já. E a gente volta logo mais. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto